Temos aqui o gráfico de duas funções que têm um aspecto bastante semelhante. Temos y igual a f de x e aqui temos y igual a g de x. E é-nos pedido para escrever uma expressão analítica para a função g em termos da função f. Vamos pensar como podemos fazer isto. Como habitualmente, sugiro que parem o vídeo e tentem avançar sozinhos. Neste tipo de exercícios, acho que o mais simples é focar-nos num ponto em particular, por exemplo, este mínimo que aqui temos. Parece-me um ponto em que é mais fácil reconhecer o ponto correspondente na outra função. Temos aqui o mínimo de g de x. Então, como podemos transformar f de x em g de x? Se olharmos especificamente para este ponto de f de x, como é que o deslocamos de forma a conseguir que ele se sobreponha ao ponto correspondente em g de x? Bem, olhando para os gráficos, percebemos que um dos movimentos que o gráfico terá de fazer é uma translação horizontal para a esquerda. Precisamos, então, de pegar na função f e fazer uma translação para a esquerda de 4 unidades. Ou seja, a cada ponto no gráfico de f, vamos retirar 4 unidades à respectiva abscissa, para encontrar a abscissa que lhe corresponde no gráfico de g. Em termos de translação vertical, vamos ter de ir de y igual a 2 até y igual a menos 5. Vamos, então, ter uma translação vertical de cima para baixo de 7 unidades. Vamos, então, retirar 7 unidades a cada ordenada no gráfico de f para encontrar a correspondente ordenada no gráfico de g. Então, como podemos escrever uma expressão de g de x em termos de f de x, agora que já sabemos que temos de pegar em f de x e aplicar-lhe uma translação horizontal para a esquerda de 4 unidades e uma translação vertical de cima para baixo de 7 unidades? Como podemos expressar a combinação destas duas translações? Vamos ver. Podemos escrever que g de x é igual, o g de x vai ser igual a f de x menos a translação horizontal, translação, translação horizontal, horizontal, mais a translação vertical, mais a translação, translação vertical, Então, e qual foi a translação horizontal que vimos que tinha de acontecer? Vimos que era para a esquerda de 4 unidades, portanto, vamos escrever menos 4. E qual é a translação vertical que temos de aplicar a f? Temos de andar 7 unidades para baixo, portanto, vamos substituir isto por menos 7. E já está. Temos, então, que g de x é igual a g de x é igual a f de x menos menos 4, ou seja, x mais 4, e depois a isto juntamos a parcela que resulta na translação vertical. Vamos adicionar menos 7, ou podemos apenas escrever menos 7. E terminamos. Quando olhamos para esta expressão, a parte do menos 7 é, de certa forma, mais intuitiva. Como andamos de cima para baixo, caminhamos para números inferiores, e, por isso, parece fazer sentido encontrar este sinal de menos aqui. Mas, na translação horizontal, com a deslocação para a esquerda, também deslocamos a função para valores inferiores aos de partida. Mas encontramos aqui um sinal mais. Porquê? Porquê temos aqui um mais 4? Uma forma de pensar em poderá ser, para obtermos o mesmo valor da função f, a mesma ordenada, agora temos de introduzir uma abscissa que se encontra 4 unidades à esquerda da original. Por exemplo, para obtermos f de zero, agora temos de substituir x por menos 4, e assim obtemos f de menos 4 mais 4, ou seja, f de zero. Outra forma disto ficar mais claro para vocês pode ser experimentar em diferentes valores de x e verem como este x mais 4 faz deslocar o gráfico da função obtida. Aliás, se isto da translação horizontal ainda está a fazer alguma confusão, sugiro que façam experiências com o valor de x, mas não com este exemplo. Usem outro par de gráficos, onde haja unicamente uma translação horizontal. aí isto dever-se-á tornar bastante mais claro. Temos também outros vídeos da Khan Academy que abordam isto de forma mais aprofundada e que poderão ser úteis. Vamos ver outro exemplo. Então, aqui temos o gráfico da função g de x e o gráfico da função f de x. E é-nos dito, sabendo que f de x é igual à raiz quadrada de x mais 4 menos 2, escrevo uma expressão analítica para a função g em termos de x. Bem, para começar, vamos escrever uma expressão analítica de g de x em termos de f de x. Como podem ver, neste exercício temos novamente dois gráficos com o mesmo aspecto, sendo possível obter um através de translações aplicadas ao outro. Lembrem-se que, de uma forma genérica, podemos dizer que g de x vai ser igual a f de x menos a translação horizontal. Translação, translação horizontal, horizontal. Mais a translação vertical. Translação, translação vertical. E para irmos de f para g, qual é a translação horizontal que tem que acontecer? Se olharmos para este ponto aqui, ele irá corresponder a este ponto aqui, depois de aplicarmos as translações necessárias para que os gráficos se sobreponham. Mas pensando unicamente na translação horizontal, precisamos que o gráfico se desloque duas unidades para a esquerda. Precisamos que a cada abscissa do gráfico de f sejam retiradas duas unidades. Então, aqui vamos ter menos 2. E no caso da translação vertical, o que acontece a este ponto? Relativamente à translação vertical, queremos passar da ordenada menos 2 para a ordenada 3. Portanto, temos uma translação vertical de baixo para cima de 5 unidades. Vamos acrescentar 5 unidades a cada ordenada do gráfico de f. E aqui vamos ter um 5. Portanto, se quiséssemos apenas escrever uma expressão analítica da função g em termos de f de x, como fizemos no exercício anterior, podíamos escrever que g de x é igual a f de x menos menos 2, o que vai ficar apenas x mais 2. E depois temos mais 5. Mas não é isso que nos é pedido neste exercício. Aqui é-nos pedido para escrever uma expressão analítica da função g em termos de x. Por isso, neste caso, vamos substituir a referência à função f pela expressão analítica da mesma. Portanto, sabemos que f de x é igual à raiz quadrada de x mais 4 menos 2. Então, sabendo isso, o que será f de x mais 2? f de x mais 2 será dada pela expressão que temos, mas em cada sítio onde encontrarmos um x, vamos substituí-lo por x mais 2. Ficamos, então, com a raiz quadrada de x mais 2 mais 4, mais 4, e ainda cá fora, menos 2. E isto é igual à raiz quadrada de x mais 6 menos 2. E isto é aquilo a que corresponde f de x mais 2. Mas nós queremos f de x mais 2 mais 5. Ora, f de x mais 2 mais 5 vai ser o que temos aqui, mais 5. Ou seja, a raiz quadrada de x mais 6 menos 2, e a isto juntamos ainda este 5, fazemos mais 5. E com o que é que ficamos? Vamos ficar com a raiz quadrada de x mais 6 menos 2 mais 5, o que vai ser mais 3. E, portanto, esta é a expressão analítica que obtivemos para a função g de x. Como é que chegámos aqui? Primeiro expressámos a função g de x em termos da função f de x. Dissemos que para deslocarmos o gráfico da função f até se sobrepor ao gráfico da função g, tínhamos de fazer uma translação horizontal de 2 unidades para a esquerda. Temos aqui x menos a translação horizontal, x menos menos 2, que fica x mais 2. Volto a reforçar que se ainda vos faz alguma confusão, façam experiências com outros gráficos em que ocorram unicamente translações horizontais. E depois fizemos uma translação vertical de baixo para cima de 5 unidades e, por isso, temos aqui este mais 5. E tínhamos, então, a função g de x em termos de f de x. Era-nos dada a conhecer uma expressão analítica da função f de x que fomos usar para expressar o que seria f de x mais 2. Pegámos na expressão de f de x e substituímos o x que estava na expressão inicial por x mais 2 e, simplificando, obtivemos esta expressão. Mas, como g de x é f de x mais 2 mais 5, faltava-nos ainda pegar na expressão obtida para representar f de x mais 2 e adicionar-lhe 5 para obtermos, finalmente, uma expressão para g de x. Depois de simplificada, ficámos com esta expressão analítica e terminámos o que era pedido.